Gens, nosa bem recebe com muita honra e prazer que nosa bem recebe, para mim única representante da nossa comunidade de Cabo Verdeano na América, mas esta ali na Cabo Verde, no que seu nome é Moília, por isso que nosa fala via Zoom, ele que no concurso Miss Club ganha Miss Rhode Island, nosa bem trazê-lo hoje, nossa Erika Lopes, Erika, seja muito bem-vinda. Oi, obrigado, obrigado por terem ouvido. Não, pra nós é que é um prazer terem-o ali nos Miss Rhode Island. Obrigado. Onde que estamos na América que mais, e junto com os estados de Massachusetts, Rhode Island é onde que é o estado que mais te acolhe Cabo Verdeanos, não é verdade? É verdade, sim, depois de Massachusetts, Rhode Island é mais cálculo de Andes, não é verdade. E Erika, se eu te prometi um flag com todo o respeito, you are really beautiful. Oh my god, thank you so much, Pache. E ele também é beautiful e bonita também. Não, eita fica com ciúmes, eita fica com ciúmes, a hora que a gente fica da foto, ele é beautiful, ou assim. Não, é mentira. Não, eita fica não, mas na realidade é uma menina muito bonita. Aquele comprido que fazeu, está bem colocado. Prazer de terem-o ali na Domingo na TVA. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade do tempo, que não sabe que é curto. E passar ali no programa, muito obrigada. É um prazer. Erika, um crepo ou fala, público lá na casa, coisa que Miss Glove. Miss Glove é uma organização que tem como objetivo de ajudar mulheres se tem problemas de depressão e autoestima. E está no mercado por vários anos, já tem mais de 40 anos de mercado. ele é super popular. aspecto físico da pessoa, e não emocional ou psicológico. De nós é totalmente diferente e de nós ganha mais um fã. Exatamente, aquele motivo que foi quem aceita participar desse concurso, como eu não tinha intenção, era aquela. Então, a mim, com a minha primeira, aceita para uma área que tem objetivos na área. E já foi um prazer, né? Exatamente. Exatamente. Miss Glove é para mulheres que têm mais de 25 anos, que já se casaram, que já têm um filho. Ou seja, é um dos requisitos. ou seja, é um dos requisitos, é assim? Exatamente. Miss Glove é mais para mulheres casadas, mulheres que têm um filho ou divorciada ou viúva. Ou seja, é diferente de quem. Ah, ok. Ou seja, já mulheres maduras mesmo, com um objetivo. Exatamente. Exatamente. Que legalizar um valor, né? Se não, eu tenho certeza, eu vou fazer um cálculo para a mãe. É lei que está dentro. É lei que está dentro. É que a unha é que a outra. É que tem filho. É que tem gente que casar, não tem que dizer que não é aniversário, nem viúva, portanto, se não é uma boa, já tem chance, vai, mara, bumbum, outro lugar, meus árvores, ele cantará. Sou idade, mas com idade, só com idade enquanto entra. Não pode dormir, sabe? E cantava. E contando essa experiência dentro daquilo que é um grande projeto, quem é que incentivou a entrar e mora que foi, todo esse processo de entrar e instalar? Então, o convite vem de Rhode Island, como eu tive que fazer uns projetos de modelagem, então tive que ser em alguns serviços estrangeiros, então convite chega na minha, caso convite chega na minha, no momento, como do que já sei, ainda, mas depois que a gente não soube qualquer causa, a causa que se define, então por que não, né? Foi maior de mim ter um sonho de ir para o centro, na Caldo Verde, com mulheres que têm problemas mentais, pronto, é uma maneira de ir, onde eu estou muito legal, agradável, né? Por que não? Então, bem, a minha intenção nunca foi ir e ganhar nada, não. A minha janta, a gente teve a vitoriosa, foi maior de uma sábola, né? E quando tu diga a lei que ainda porque sou em 23 dezembro, já estou, ok, esquece, aí o catagai. Então imagina que eu era o único Caldo Verdeano, né? Sim, a minha única Caldo Verdeano na história, na Missus Globo, nunca, nunca, o Caldo Verdeano, bem, e mesmo que eu, bem, eu represento a marca, a minha usava logo a bandeira de marca, mas mesmo assim, também era minha, se perguntava a minha Caldo Verde, e se fosse assim, não, quando a minha Caldo Verde, eu sei que Caldo Verde tem isso, mas aquilo. Então, eu não estava logo a um representante da marca, mas a Caldo Verde sempre se viu junto comigo, só... Claro, claro. Mas foi um espelhinho para o espectáculo. A nós é um povo pequeno, mas com o talento que está dando para chegar a todo mundo, e aliás, que não ganha. Talento e beleza. Exatamente, talento e beleza, que, ou seja, imagina, talento e beleza, que não chega lá, e aliás, não ganha de 83 mulheres que estavam lá. Porque eu não puse, mas a partir de agora, sejam muitos outros Caldo Verdeanos, está bem? Porque eles descobrem que uma Caldo Verdeana tem uma beleza, estão diante um bocadinho diferente de outras raças, você fala assim, é pá, Érica, já vai, já ganha, ou está a nossa, está bem, também? Não, é, foi bem próprio. É para bem, é para bem. É para bem, para não ter primeiro, segundo, terceiro, assim, tem todo lugar lá. E quem sabe, se aumentado, se aumentado, não, se aumenta, porque depende de quem que está com o concorso, se aumenta inscrições de concorrentes Caldo Verdeanos, quem sabe, as Furi pensam na bem grande, na bem grande, na bem grande, fazer uma, quer dizer, edição ali na Cabo Verde. Exatamente. Por acaso, aquele é um pozo que a gente pensa, tchau, né? Tomara, me como baixadora de Mrs. Globo, então, tudo que ele puder fazer, é um pozo daquela linha, não ia dar. Só que, é um projeto que, ainda, cacei de papel, e dessa vã amadurece, mas, quem sabe, pimenta, trazer rito. Certo, não sabia, mas tem custos e tal, mas, pronto, de, Cabo Verde, que mora nos Estados Unidos, que eu puder conseguir patrocínios de diferentes empresas, ali, já um bocadinho mais complicado, mas, o que eu quero dizer, é que é exigível, o que eu quero dizer, é que é possível ser feito, dia que eu resolvi ter aquele projeto de papel, o Puri conta comigo, o Puri conta com o Sanão. O Domingo, o TVA, o TVA, o TVA, por inteiro, porque ele, realmente, mas a gente fala em nome do TVA, porque aquele é um projeto nobre, que de certeza, e, 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 produção de TVA até queria estar por dentro. Erika, eu queria perguntar assim, você tinha, ou seja, você pensava que você está ganhando, você está dojando alguma possibilidade de ganhar? Como foi que ele surpreendeu? Claro. Quanto em te ganhar, não, eu vou contar a verdade. Mas, eu já me rebatei para aquele padrão, com alta, com magra, eu sou uma mulher average, uma mulher que normalmente cieia um minis, pão progoto, que eu fico lá. Mas quando a gente fala que não é tudo que eles me sentem para não, cada ganha. Mas toma como uma brincadeira, um aprendizado e, enfim, ganha três títulos. Então, ele é importante. A edição ainda mostra o nosso limite. Não só tem limitação na nossa cabeça. Não só tem limitação na nossa cabeça. Não pode ser. E o mundo só está muito. Goste muito para o que mais. Então, a minha prova vive aqui lá. Em 83, o mundo gerou de onde está. Uau. E o Flamengo ganha três títulos. Para além de Miss, qual é que os outros dois? Então, ganha a Norte América. Miss Norte América. Fala de votação de público. Público mantendo lá. Foi fiel a mim. E Cabo Verde foi fiel a mim. Fogo. Cabo Verde tipo... Só que era pra mim, naquele momento que estive lá, né? Tive o mesmo primeiro lugar. Uau. Então, cadiste, cadiste. Que eu sei. Minha estenda, trajeta de uma maneira, mas criou-lo e mais persistente. Não. Mas é forte. Exato. Exato. Depois ganha aquele premio, que pra mim é mais importante, que é o dia de ano. Amare aquele premio lá. E que daram as pessoas que faziam alguma coisa durante esse ano. Alguma coisa de valor. E a mim, como eu tive na batalha contra o coronavírus, como enfermera, Então, exato, mereceu outro premio. E a minha premio é muito mais importante do que o coronavírus. Uau. Então, já mostrei hoje. Gostei, senhor, por hoje. Mostrando. 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 E as oi? Nice. Então, a minha família é muito mais importante do que a coroa que eu tenho naquele ano inteiro. E ganhei a senhora do ano. E ganhei a runner-up, que é a minha coroa que eu tenho naquela série. Uau. Entre as mulheres, foi escolhida. E que ela é história para o Daila. O Daila nunca tive nenhum título. Não, é história para o Cabo Verde também. História para o Cabo Verde. E Erika, esse valor da ação de Mulher do Ano, um Tati muito merecido mesmo, tendo em conta que Estados Unidos foi o único país que mais teve a fluência de coronavírus, teve mais pessoas afetadas, por assim dizer. Um dos países que mais teve. E o Gustavo, lá na frente da batalha, como enfermeira, até dado o máximo. para tentar, quando tem aquela epidemia, e tentar tratar aquelas pessoas que estavam lá. E, não acredito, é uma boa pessoa que tem boa família. Se não é o Cabo Verde ali. Boa família, tudo preocupado na casa e tudo mais. Aquele que estão de boa como enfermeira na frente da batalha de coronavírus, é algo que podem dar um tema para uma outra conversa e não um outro dia. E a Ponta Crita, mas tem um monte de cozer em plano. Exatamente. Pois, pois. um bocadinho de mim, minha enfermeira já tem o Sejano, na área de... Já não faz um monte de área, mas doce de enfermeira na área de saúde mental. Por causa do coronavírus, vai para a área saúde mental. Mas, sem dizer, meus cuidados estão disponíveis. Certo. Estão bem chamando. Tenho que estar por sonde. Guarda contando. Tenho que estar na mente chamando por quinhoso. Imagina, só para a Erika Lopes mexendo ali, falando um bocadinho daquilo que foi-se experiência, tudo aquela transição de pré e pós-covid. Não te acredito também nas minhas histórias interessantes que eu também não ouvi ali e, de certeza, também interessantes por ter algum passo e também um bocadinho chocante, porque não sei, mas de certeza a Erika como enfermeira já presencia algumas coisas que é complicado. Eu juro, precisamente, que aquilo que a Erika da Fábio resolveu foi para a área de saúde mental. Eu juro, algumas pessoas, não sei se implementação pós-covid, porque já estive nos Estados Unidos logo naquele momento que a covid estava quase, até termina onde é uma covid e acaba para transição de problemas mentais às pessoas, porque pessoas que estavam acostumadas, ficavam tanto tempo dentro de casa, não é verdade? Exato, exato. E não só isso, pessoas perdas familiares. E que eu tive um vínculo inteiro, para mim, naquele momento, catacudia. Hoje esses loved ones também. E aquele é uma coisa que afeta o mundo inteiro. E afetaram mesmo nove áreas de saúde, para mim. Eu nunca tive uma situação de que ela foi nova para nós, né? Foi... não choram junto com a família, não choram junto com o paciente, não choram só. E é uma coisa que, infelizmente, não pelo menos parece que não se vira, né? Mas pronto. Erika, se o Manfredo também chamou de posse, não também falam sobre isso, para mim, eu comecei a ficar um bocadinho emocionado, porque ele perdeu um amigo durante aquela época, e mesmo nas Estados Unidos, por causa da covid. Então, Nubem fala, e não continuam a falar com os Alex, depois também chamou, para Nubem falar sobre tudo aquilo que aconteceu na covid. Porque é interessante, se calvarde anos ouve também, de uma pessoa que é uma heroína. Porque a covid, bem jura, consta também vários heróis, que caia só aqueles de filme. Inhôs e médicos, tanto de Cabo Verde, como de Mércoles e outros países, e que passam a ser heróis durante aquela época de pandemia. Por isso, é muito importante que Nubem trazemos o bobo de volta, para não tornar a falar. Mas, Gossi, voltando a coisas alegres... Voltando a ser Miss... E aí, voltando a ser Miss... Quais são os projetos, Gossi, ligados a essa área ali? Recentemente, antes de vencer ao Verde, tive um convite super, super especial, que eu, sinceramente, desesperava. E tive um convite de Misses Mundo, com a barra presente da minha cara! Parabéns! 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 Parabéns, parabéns! Então, Muka Pude aceita no momento, Famaari, com a música que está com a Misses Mundo um ano, mas existe ainda um convite para o próximo ano. Então, no próximo ano, em agosto, ainda está na Miami, e participa da Cabo Verde, a todo vapor, na Misses Mundo. Rectificando... Ou seja, durante o tempo que você gostou de Misses Mundo, você pode participar de outro concurso? Enquanto sou como Misses América, enquanto tenho a coroa, estou a ficar com o próximo ano. Ah, ok. Quanto tempo faltou? Não! Não, não! Eu vou te ligar na Púl, no outro concurso já! Já, já sei! Eu quero roubar para outro concurso! Ah, Senna! Não, já creio que papai quer outro concurso, vai defender a nossa terra! Ah, claro, já... Já, já creio! Sim! Na agosto do próximo ano, na Miami, está lá, por pena de Deus, a saúde, por exemplo, a minha terra, a minha terra, das ilhas, porque ela é sempre difícil, você entende? Então, aquele convite ali, está tudo bem, fica, uau! Não! Esse cara já está falando, não creio! Não creio! Não creio! Não creio! Uau! Ok! Sim! Está bem! Uma próxima ano! Está bem! É mais que papaiou! Sim, eu estava aí de vir também, na Miami Beach, que são para o Festival, que são muitos covardianos lá, ainda esperto, mas eu estava aí também para apoiar na Miss Mundo! Não! Está apoiar, sim! Hoje, sim! Está apoiar para aquele Miss! Virtualmente, com voz, não está falando presencialmente, você vai te tirar! Não! Está bem sim! Se já está apoiar virtualmente, tenho certeza que está bem! Não vai! 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 Voar o domingo da TV! Não vai! Não vai! Não tem dúvida que o Diário está apoiando a Maldi! Nesses momentos, está apoiando a Miss! Globo! Ou você gosta disso! Que apoiamos muito mais! Você quer engajar mesmo! Lógico, a mídia fica super contente, imagina essa também, que dez início está lá como morre que as dives se tachim. Agora, e morre que, você tem filhos, né? Sim, 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 porque você está falando sobre a questão do familiar, para proporção naquele programa, para proporção naquele projeto lá. Uma hora que os filhos, você está lida com tudo isso, mãe famosa. Minha filha de dois anos já é bebê, eu estou muito confusa. Minha filha de oito anos, ela é tudo, é crescer uma mãe, crescer enfermeira, crescer mulher, crescer isso, crescer aquilo. Então, minha filha de quinze anos, ela é fotógrafa. Opa, sério? Então, eu sou toda a família. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Ele que está tremendo as fotos, ele que está cruzando. Então, eles são meninos que, eles criam junto a fazer algo. Então, eles são muito, eles são suficientes. O fato de estar engajado com o bom, acredita, mas só aumenta aquele amor fraternal dentro de casa, que é muito importante. É uma familiaridade. E já vou, já vou, já vou te ir lá para investir em um futuro fotógrafo, que também ajuda o novo trabalho e já está ajudando o novo trabalho futuro. E futuros modelos, famólicas. Exatamente. 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 Já tem negócio na família. Já não tem nem tudo. Minha filha, minha filha, ele é tudo para futebol. Ele é mais para futebol. Ele é mais para futebol. Ele é mais para futebol. Bote é da trânsito a trânsito a trânsito. Mas minha filha, não. Minha filha, a dia que eu prendo minha coroa, eu prendo minha assagem, que você está junto comigo, depois maquiagem. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. E Erika. E Erika, eu não sei, mas boa. E vou estar indo a cabo ver, mas vou ser um bocadinho a ocupar. Tivemos a fazer assim. E infelizmente também, mas não foi tempo, porque era para não falar tudo o que você não está a crer. Mas não estou ainda bem trazendo, para não focar mais naquela questão de memória, que foi o trabalho como enfermeira na época de Covid. Mas nesse momento, como a nossa fase, no final dessa conversa, que sempre a nossa estava até mais show. Não queria saber que mensagem que botem para a Budaixa. Para a pessoa se todo show ali na Europa e até na América, porque as entrevistas também saem no YouTube. Amigos, ainda falei tudo. A mim também mais é falar de mulher, nada contra o homem. Deixa ser bem claro. Mas a minha área é mais falar de mulher. Uma doja que é necessidade. Amigos, ainda falei. Minis, nosso sonho está na frente. Não se tem que levantar para o quarto e se trás. Nos sonhos também para o quarto e o quarto. E a hora que não levanta e não vai, não tem que estar sempre e sóbio, mas tem um outro estado para o meu caminho, certo? Então, uma hora que eu sei, levanta e não vai, mas tá na frente e não vai para a frente, vai para trás, tá? Ainda vai atrás do caranguejo. Então, por isso, mudeiros na casa não levanta. Isso é um pouco de poeira, não sei linda. Vai ter que esse peixe de boa e a cabeça voa de uma boa bonita. E vou acreditar na cabeça e o outro cara pometa. Que é a meta. E tá na frente. A antiga, a minha, a minha, a minha meta final é sempre mais complicada, mas é antiga e eu também sou antiga, e acredita, beleza, é externo, é interno, é externo. Erika, e nem caranguejo está andando para trás, não está andando para lado, ou seja, que a tua forma, pessoas de andar para trás. Mas bom mensagem, mensagem positiva, que sempre não está atrás do público, com pessoas de cima, não fica orgulhosa de ter meu avô que está representando, direto ou indiretamente, nosso país. Nosso país é pequeno, mas a hora que não está hoje, que não tem nosso talento, e que nosso talento está barco, imagina, um e, bom, dez ilhas, pequeno, que quase na mapa, que eu sei, A hora que você está chegando, naqueles pontos que está conseguindo ganhar um Miss Globo, que está sendo convidado para um Miss Mundo, Miss Universo, imagina, você fica contente, com orgulho de você. Muito obrigada, pra ser todos nós, de ter o Lino hoje no programa, não sabe que infelizmente o tempo é pouco mais. Obrigada de todo o coração, para todo o povo de Cabo Verde, e você está lá na casa. Sim, e se você não fez, obrigado, Lino se trabalhou, é nosso, mas é, 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 nos representam o povo de Cabo Verde, que agradeceu a sua trajetória. E obrigado pelas mensagem, a mim como um pai de três filhas, não está tomando, não está transmitindo para as minhas filhas também. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença, no domingo na TVA. Thank you so much, pela oportunidade. E sempre apoia a nossa área naqueles que não pode. Yeah. Aqueles que não tem que fazer. Thank you so much. Obrigada. And soon I'm gonna be in Rhode Island, so get ready for me. I'm ready for you. I will, I will be there. Just go. I will be there. I will be there. I will be there. I will be there. Tchau. 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 Bye, everyone. Tchau, tchau. Bye, everyone. tchau 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 tchau.